Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse lindo modelo de sapatinho de bebê feito em tricô. É um modelo muito fácil de fazer, fica muito bonito, nós podemos utilizar a cor de desejo de cada um. Eu espero muito que vocês gostem. E se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Assim você estará me ajudando e também me apoiando muito para trazer mais conteúdos aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. E para nós sabermos a quantidade de pontos que vamos fazer para cada tamanho de sapatinho, vamos medir o comprimento do pezinho do bebê e fazer esse tamanho vezes dois em pontos na agulha para nós darmos a volta em todo o comprimento do pezinho do bebê. E para fazer esse tamanho com vocês, que vai servir de zero a três meses, eu vou trabalhar com quarenta pontos na agulha que vai dar aproximadamente vinte centímetros, que é o dobro do comprimento do pé do bebê. Fizemos todos os pontos na agulha. Agora o primeiro ponto nós vamos começar tirando sem trabalhar. E todos os outros pontos da nossa agulha nós vamos trabalhar em ponto tricô. Chegando no final da linha, o último ponto nós também trabalhamos em ponto tricô. Agora a próxima linha nós tiramos aqui o primeiro ponto sem fazer. e todos os outros nós continuamos trabalhando em ponto tricô. Vocês podem fazer o ponto tricô da forma que vocês preferirem. trabalhamos assim até o final da linha incluindo o último ponto. Dessa forma então nós vamos continuar repetindo o mesmo ponto até nós atingirmos aqui aproximadamente cinco centímetros de linhas. Fizemos aqui então aproximadamente cinco centímetros de linhas. Os dois lados ficam iguais. E agora nessa próxima linha nós vamos trabalhar algumas diminuições aqui no início da nossa linha. Vamos trabalhar em ponto tricô essas diminuições. Então nós vamos pegar dois pontos juntos e vamos trabalhar em ponto tricô. Aqui nós fizemos a primeira diminuição. Colocamos o fio na agulha, pegamos mais um ponto e trabalhamos os dois juntos em ponto tricô. Fizemos então a segunda diminuição e assim nós vamos continuar fazendo até ficarmos aqui com dez diminuições. Fizemos então as dez diminuições. Esse ponto nós deixamos na agulha, tá? E aqui nós temos aproximadamente quatro centímetros de pontos que nós diminuímos, tá? Agora nós vamos trabalhar aqui ponto tricô em cada ponto que nós temos de base até o final da carreira. Então vamos fazer assim até o último ponto. Agora aqui no início da próxima carreira nós vamos diminuir dez pontos novamente como nós fizemos na carreira anterior. Então vamos pegar os dois pontos e trabalhamos os dois juntos em ponto tricô. Colocamos o ponto na agulha, pegamos mais um e trabalhamos aqui a segunda diminuição. Vamos fazer a terceira. A quarta diminuição. A quinta e continuamos assim até ficarmos com dez. Fizemos as dez diminuições. Esse ponto nós já deixamos nessa agulha. Então nós temos agora no total vinte pontos na agulha e nós vamos continuar trabalhando esses pontos em ponto tricô. Então nós vamos continuar trabalhando esses pontos da agulha em ponto tricô até nós chegarmos numa altura ideal aqui para o nosso sapatinho. Então eu vou trabalhar mais ou menos aqui mais uns três centímetros de carreiras e eu já trago para mostrar para vocês. Fizemos mais algumas carreiras nessa parte de cima do nosso sapatinho e agora nós vamos precisar tirar todos os pontos da nossa agulha. E para isso nós vamos trazer o fio aqui para frente e vamos trabalhar de dois em dois pontos. Fazendo aqui os dois pontos juntos em ponto tricô. Colocamos esse ponto na agulha, pegamos mais um e trabalhamos os dois juntos. E assim nós repetimos até o final da carreira onde vamos tirar todos os pontos da agulha. Tiramos todos os pontos da agulha, cortei esse fio e agora nós vamos passar aqui por dentro esse fio para nós fazermos um nó. Podemos esconder esse fio por entre os pontos e cortar o excesso. Depois de finalizar todos aqueles fios, agora nós vamos dobrar a peça ao meio dessa forma aqui. Vamos pegar um pedaço de fio da mesma cor e vamos passar por entre os pontos deixando um pedaço de fio aqui em cima para nós finalizarmos junto com a costura. E agora nós vamos passar a agulha de um lado para o outro fazendo a costura da peça. Chegando a mais ou menos um centímetro desse outro lado, nós vamos puxar um pouco esse fio deixando arredondado o canto do nosso sapatinho. Vamos fazer um nó e continuamos costurando. Nesse outro canto nós vamos fazer a mesma coisa. Chegando aqui nós puxamos um pouco o fio para arredondar esse canto. Depois continuamos a nossa costura até chegar a mais ou menos dois centímetros aqui do final. Chegando aqui no final, nós vamos passar a nossa agulha por entre os pontos até o outro lado. Puxamos bem esse fio. Então, podemos fazer um nó ou mais de um para deixar bem fechado essa parte aqui debaixo. Depois nós podemos esconder esse fio entre os pontos e cortá-lo. Agora vamos virar o sapatinho para o lado direito, adaptar ao pezinho do bebê e também podemos enfeitar da maneira que nós desejarmos. Depois de virar o sapatinho para o lado direito, eu colei esse pompom aqui em cima para enfeitar. Se vocês quiserem, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer esse pompom pequeno. É só deixar nos comentários que eu coloco o link para vocês. O trabalho ficou assim, fica muito bonito, bem delicado. Essa parte de cima nós dobramos para dar um charme a mais aqui a nossa peça. A parte de baixo se adapta super bem ao pezinho do bebê. É um modelo muito confortável e nós podemos fazer tanto para meninos quanto para meninas, podendo utilizar a cor de desejo de cada um. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.